Olá meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, tô aqui ó No deck da antigo... Antigo porta-balsa, Ilha Cumprida Ficou show de bola esse lugar E ali atrás, não sei se dá pra ver aqui ó Tem um barco ali Um barco pirata, muito legal Vou mostrar a imagem de drone aí, mas eu peço perdão porque eu esqueci o SSD O cartão de memória do drone Então eu vou gravar a tela do celular, vai aparecer os comandos aqui do drone Mas vai ficar show de bola, gente, da mesma forma Tá bom? Curtam as imagens aí Tem um restaurante ali, tá cheio de gente lá atrás Parquinho, deck, vamos lá, bora lá E olha aí, subindo o drone aí pra vocês Olha a pracinha aí, muita criançada brincando Tava lotado esse dia E olha o pôr do sol Daqui a pouco fica comigo aí que vocês vão ver esse pôr do sol aí Maravilhoso, muito lindo Muita gente vem pra cá pra ver o pôr do sol E olha o barco galera, olha o barco que legal, é um barco de passeio, é uma escuna, tá gente? Você paga, vai aparecer aí no vídeo aí, hora que eu vou dar uma volta mais perto aí Do chão, aparece o telefone deles Se vocês quiserem entrar em contato Tem os horários dos passeios, valores, tá bom? Pelo WhatsApp Beleza? Ficou muito legal esse deck aqui, não ficou? Esse aqui era onde atracava a balsa Antiga balsa, que vinha de Guapa aqui pra ilha Aí depois que fizeram a ponte Que vocês veem lá no fundo lá Aqui ficou desativado aí A prefeitura reativou Fez uma lanchonete ali Algumas lanchonetes ali Fez um... Depois eu vou gravar pra vocês ali Que eu fui com a minha família ali Depois que a gente descobriu Fica até o final pra você ver aí Tem um museu da memória Lá tem vários... Vários... Eu não sei se a cada tempo, cada período eles vão mudar as fotos lá Mas tem uns quadros dos pássaros da região E aí conta a história do pássaro E se eles vivem em bando Se eles... O que eles se alimentam A região que eles vivem Muito legal Muito legal Depois vocês vão ver Vários pássaros Olha o deck aí Onde o pessoal sobe pra... Pra ficar apreciando a vista Um mar pequeno aí, né? Tinha uma galera de jet ski ali Eu dei um vídeo aqui, gente Pescando aí Mas não tava lotado assim Tava vazio A gente tá na temporada também, né? Então tem muito turista aí na cidade Mas eu conheço bastante gente daqui Tinha bastante morador também Que vem trazer os filhos pra brincar ali É muito gostoso E aí, gordinho? Tudo bem? Não? Tá feliz? Tá tirando areia Tá tirando areia? Vamos lá ver o barco de perto lá? Se liga gente Ele faz o passeio É grande, ó Deve caber umas... Mais de 100, né? Umas 150 pessoas, acho Grandão! Coincade? Eu também... Eu não acres령o, ó Vamos lá ver orologo Noermo Eu nãoメiho Então aqui você tem assim Vamos lá ver o quê? Vamos lá ver o que eu Арmanueja O que acontece? Por favor! Não a favor? Deixa eu Gianné a favor Tem um museu ali, um mini museu, é isso? Sala da memória, vamos ver ali. Ah, tem quadros aqui, exposição, verdade. Vamos ver ali como é que funciona, que legal gente, fala a espécie do pássaro, que é o pássaro que é, que legal, maçarico de papo vermelho esse aqui. Nossa, pinguim de magalhães. Olha que legal gente, quem gosta aí ó. Deixa eu ver um que eu conheço, deixa eu ver um que eu conheço. Olha esse aqui, eu conheço esse passarinho aí ó. Esse aqui ó, saracura que tem lá no rio, lá perto de casa ó. Esse aqui. Eu acho que é desenhado, olha que bonito gente. Eu tô pegando, mas tem um vidro aqui tá gente ó, é desenhadinho ó, que bonito. legal ó. Aí mostra aqui a região onde eles vivem ó. Legal. Esse aqui também. Esse daqui no fundo de casa tem uma árvore, fica um monte gente, um monte. aqui ó. Qual que é daqueles... Olha o... Uma récord. Esse é chato. Legal. Legal. Que legal a iniciativa aí da prefeitura hein. Vem visitar o museu aqui gente. Vou deixar a localização aqui pra vocês no card tá. Não é museu, é um memorial vai. Sala de memó... Sala do que tá escrito lá na frente? De memórias. Sala de memórias. Então acho que vai sempre trocar né, de quadros né. É isso aí gente, ficamos por aqui nesse rolê. Muito legal né. Temos um museu ali. E... Muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal aí. Dá aquela força. Até o próximo vídeo aí. Olha lá o gordinho bravo. Bravo.